O Ministério da Segurança Pública quer criar cinco centros de inteligência para combater o crime organizado no Brasil. Em Itapetininga, interior paulista, peritos desumaram o corpo da menina Emanuele, que teria morrido por causa das agressões dos pais. Juízes federais e da Justiça Federal do Trabalho fizeram uma mobilização pela manutenção do auxílio-moradia. Depois da Inglaterra expulsar diplomatas russos, agora é a Rússia que promete retalhar o Reino Unido. No futebol, o Havaí eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Já na Libertadores, Deus Santos contra o Nacional do Uruguai. E no aniversário do Bolshoi, em Santa Catarina, um público que sentiu pela primeira vez a emoção de assistir a um espetáculo de balé. Que lindo! Olá, bom dia! Bem-vinda, bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 16 de março.